Vamo lá gente, eu vou entregar a poção verde, 3, 2, 1 e foi, 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 foi Galera, vocês não vão acreditar, hoje eu vou tá entregando a poção verde pra tal que ama Olha só a cara dela, mas primeiro vamos entregar vários hambúrgueres Vocês viram como que a cara dela ficou grande? Ó, vou entregar mais um, olha a cara dela, ó Gente, ela tá ficando gigantesca Quem assistiu o vídeo passado viu que a gente entregou um monte de comidinha pra ela E ela ficou muito grande no vídeo de hoje, é a vez da poção verde, sim Só que antes de entregar essa poção verde, vocês tem que deixar muito like aqui, comentar o que, comentar o que Talking Anna, sim, eu quero ver todo mundo comentando Talking Anna aí nos comentários E obviamente, né gente, que a gente precisa dar um banho nela, que ela tá muito suja Ela tava toda suja, agora eu vou entregar mais alguns hambúrgueres aqui pra ela Porque a gente sabe que ela vai ficar gigantesca Olha a cara dela gente, ó, tá só aumentando, ela tá ficando gigantesca Olha só o jeito que ela tá ficando Que que é isso, que bizarro Pronto, a gente entregou aqui todos os hambúrgueres Agora, o que que a gente pode fazer? Ir lá comprar a poção verde, olha só A poção verde, ela custa 999, a gente tem 1050 moedinhas Ou seja, a gente consegue comprar Então, comprei Olha só isso gente, a gente comprou a poção verde E eu vou tá entregando nesse vídeo pra ela Mas antes da gente entregar essa poção verde A gente precisa deixá-la muito nervosa Pra que a poção verde funcione e dê certo Com isso, eu acho que eu tive uma ótima ideia E eu sei como fazer isso É só a gente ficar brincando com ela, só a gente jogando ela nos instrumentos Ou então galera, quando ela estiver dormindo A gente vem aqui, desliga a luz E olha só a cara que ela fica Se a gente vir aqui e desligar a luz E ficar mexendo nela Olha só o olho dela, gente Ela fica com a cara toda bugada Que que é isso? Vamos ficar rodando ela Pra ela ficar muito nervosa O inscrito tinha comentado galera Que... O inscrito comentou galera Que se a gente deixar ela muito nervosa Ela também vira um monstro Eu quero ver se é verdade Vamos ver ó Vou ficar jogando ela pra lá Que isso gente? Ela tinha sumido Ó, vou tentar de novo ó Ela some do quadro Ok, ó Olha a cara que ela tá gente Muito bizarra Outra coisa Tem um bug também Que eu vou trazer um vídeo especial Gente, esse vídeo vai ser incrível É um bug que eu descobri aqui no jogo Que ela faz Ela vira Eu não vou nem falar gente Mas assim, comentem nos comentários Se vocês querem que eu traje esse vídeo aqui Mas é incrível gente Outra forma também da gente deixá-la muito nervosa É aparecendo o namoradinho dela Gente, que o namorado dela é o João Como vocês já sabem Mas ela é bem mais forte que o João Gente, não tem como negar Ela é bem mais forte que o João Lembrando, assiste esse vídeo até o final Que a gente vai estar entregando aqui a post verde Pra, pra, pra Talquiana Gente, a Talquiana Pra quem não sabe É uma versão bugada da Da Talquiana Porque eu não sei se ela tá aparecendo Ou quer parecer algum outro personagem Eu acho que não Acho que ela já tem a própria personalidade Seria Talquiana mesmo Bugadinha do jeito que ela é Bom gente, eu tô aqui ganhando deles Como vocês podem ver Ela não tá gostando muito dessa brincadeira não Gente, ela tá ficando nervosa Olha o jeito que ela tá Sai daqui Toma, toma Gente, ela é muito forte Eu tô sem espera Logo na hora que eu falei assim Que ela era forte Eu fui lá e perdi Mas tá de brincadeira Pronto gente, voltei aqui no jogo E tá vindo aquele relógio Ela olhou gente Tá vendo esse relógio ali ó Será que ele sim Por que que todos os relógios Ficam marcando Ali é o que? Três horas? Não É três horas né Vamos ver É meia noite Uma, duas horas Gente, por que que fica marcando Duas horas da Ai, olha Olha a cara Que que é isso Tô bugada Será que tem como a gente jogar lá no relógio Pra que derrubaria o relógio Vai que tem uma coisa escondida Atrás do relógio né Vê o que que é isso Tô bugada Calma aí Eu vou tentar de novo Ah, eu entendi Ó, se a gente vir aqui E só dar um toquinho A gente consegue jogá-la lá Atrás, ó Viu? É só dar um toquinho na tela E vocês tão vendo que ali atrás Tem um quadro em branco Ali provavelmente é pra gente desenhar Alguma coisa E agora a gente chegou aqui na cozinha Vamos conversar com ela um pouquinho Ô, Tolkien Ana Você consegue me escutar? Gente, ó Ela me escutou Só que ela tá fingindo Que não quer falar comigo Porque com certeza Ela tá com medo Porque ela sabe Que a gente vai entregar Essa poção aqui pra ela E ela sabe Que essa poção aqui Na verdade eu não sei Se ela sabe Porque eu não sei Não faço ideia Do que que vai acontecer Gente Mas com certeza Ela não deve saber também Ou sabe Sei lá Bom, mas o que que a gente Precisa fazer agora A gente Vixe, tem que dar o tubo Ela vive sujando de pera Ela não faz nada Como que ela se suja? Tá de brincadeira Fica se sujando toda hora Ela não faz nada Só fica brincando lá Com o talco de João E suja tudo Pronto, gente Ó, desliguei a luz Vamos deixar ela dormir Um pouquinho Nossa Quando a gente desliga a luz Aquela barrinha ali De coisa, ó Sobe também Ah não, parou Mas tinha subido um pouquinho Eu acho que é porque Tipo, não deve fazer Muita diferença pra ela Mas galera Conforme ela vai dormindo Ela vai ficando mais calma Ou mais brava Ai, olha Gente, olha a cara que ela fica Sério, quando ela tá dormindo Ela fica com a cara muito bizarra Olha isso Olha só a cara dela, gente Ó Vixe, jogar atrás do piano Tá de brincadeira E quem aí lembra do vídeo passado Que ela falou, galera Que esses pianos aqui Que ela tem, ó É só de enfeite, gente Ela não sabe tocar Ela não sabe fazer nada E tem até um violão lá também Vixe, ela não sabe tocar piano Duvido muito que ela saiba o violão também Bom, vamos lá, galera É... Eu vou tentar fazer ela sentar no vasinho Ah, ela não vai Nossa, quase que ela cai dentro da pia Tá Ok Vamos aqui no joguinho Ganhar algumas moedinhas Pra gente comprar mais comidinha pra ela Pra deixar ela mega cheia E aí, galera Ela vai ficar mais nervosa E a gente conseguir entregar A poção pra ela Ó Eu quero tentar bater meu recorde Nesse jogo aqui, galera Porque tá todo mundo falando Que nesse jogo aqui Aparece um personagem Secreta Eu não sei se é verdade Mas eu acho que provavelmente Deve ser Quando a gente tá chegando lá Pra metade do jogo Eu consegui Eu consegui passar no meio Quem aí viu? Gente, eu consegui passar no meio Como que isso é possível? Não acredito Ó Eu passei na lateral Ó Ai, gente É um pouquinho difícil Calma Eu vou tentar de novo Ó Vamos lá Vixe Que que é isso? Ó Ó Ah, tem como É só você Antes de chegar na coisinha É só você ir pro lado Ah, então é easy Então é fácil, gente It's very easy Ó É só quando tiver chegando Nesse obstáculo A gente apertar pro lado Vamos ver Eu vou tentar de novo Se caso eu ver que eu vou perder Eu vou usar essa estratégia É Aqui não deu muito certo Porque eu fui um pouco antes Ali não deu muito certo Porque eu fui um pouco antes Mas agora eu vou concentrar total Ó Concentração total Foco total, gente Vamos lá Ó Pra cá Pra cá Aqui Vem aqui Ó Aí vem aqui Vem aqui Ó Óbvio que eu quero pegar um impulso Né? Pra gente ir muito mais longe Aí vem aqui Nossa E se a gente cair em cima das boias O que será que acontece? Será que a gente perde? Ó Viu? Ah, gente Isso aqui é muito easy Ela buga, gente Quando ela bate Ela fica toda bugada Que que é isso? Ó Ela tá aqui Eu acho que eu vou comprar mais Algumas comidinhas pra entregar pra ela Eu tô em dúvida, gente Porque agora a gente entregou o hambúrguer, né? Eu acho que agora eu vou comprar Alguns chips E também pizzas Eu vou comprar várias pizzas Porque as pizzas Vai deixar ela gigantesca Ó Eu vou entregar a pizza pra ela Toma Mais uma Gente Foram dez pizzas Não é possível que ela vai comer tudo isso de pizza Vamos ver Eu vou tentar entregar todas Só pra ver se ela vai ficar maior Ó Seis Cinco Quatro Três Dois Gente, olha só o tamanho que ela tá Ela tá muito grande Um e A última Essa daqui, gente É a última É o último pedaço de pizza Que a gente tem aqui Porém Eu também comprei o chips Esse chips Eu nunca entreguei pra ela Será que ela tem alguma animação especial? Porque a gente lembra que tinha aqueles outros talkings Por exemplo Quando a gente entregava alguma coisa em específico Sei lá Uma pimenta Eles faziam tipo uma cara de como se tivesse ardido Será que ela tem que ir lá fazer alguma cara? As big chips Não tem como fazer não A cara dela tá com a cara toda bugada Ó Eu entreguei Ela não fez nada Gente Ok Ela tá ok Então agora galera Eu acho que chegou a grande hora Da gente entregar essa poção verde aqui pra ela Mas antes de eu entregar essa poção Eu preciso muito que vocês deixem muitos Mais muitos likes nesse vídeo E comenta do jeito que tá aqui ó Talkinana Gente Eu quero ver todo mundo comentando Talkinana Agora vamos lá Vamos entregar isso daqui pra ela O que que vocês acham gente Ela vai se transformar no monstro sim ou não Comentem nos comentários Vamos lá gente Eu vou entregar a poção verde 3, 2, 1 E foi Foi Olha isso galera Olha o jeito que ela tá ficando Que isso Ó A gente se está vendo isso Ela O que que é isso gente Por que que ela ficou desse jeito Caraca Ela virou um monstro Mas agora Quando a gente sair do aplicativo Eu tô com medo de voltar aqui no aplicativo Gente De verdade eu tô com muito medo Não sei como que ela vai tá gente Vamos ver Eu vou sair Vou entrar de novo Olha isso gente Ela ficou Vermelha Olha como que ela ficou gente Caraca Que bizarro Gente Olha só A cara dela Bom Pelo menos a casa dela Não mudou nada Ficou do mesmo jeito Mas galera Ela ficou Vermelha Será que se eu der um banho nela Ela muda a cor dela Deixa eu ver Ó Gente Ela ficou Toda vermelha E o olho dela Ficou escuro Ficou escuro Vocês estão vendo Dentro do olho dela Que tem alguma coisa Olha só Dentro do olho dela Vocês tá vendo Que bizarro Será que eu consigo jogar ela na Na Veja o que que é isso Eu tô desistindo de jogar ela dentro Porque eu tô tentando Nas horas ela jogar ela Não vai Calma aí ó Vou tentar de novo Vai pra lá Calma aí gente ó Eu vou Vou colocar ela aqui assim E Vai Ai ai Tá de brincadeira hein Tá de brincadeira Bom gente Ela tá aqui sossegada Que mais que a gente pode fazer Vamos ver Se no jogo Ela vai tá vermelha Vamos ver Olha só Gente não acredito Ela tá vermelha No carrinho também Caraca Ela ficou igual Toque em João né gente Quando a gente entrega A poção pra ele Ele fica desse jeito Ah mas aí não vale né Mas aí não vale Eu mal comecei A jogar o jogo Isso não vale Calma aí Eu quero tentar ganhar Porque agora também Eu quero testar gente O jogo lá do Toque em João Será que Tá eu não perdi Eu não perdi Eu quero testar gente Aquele joguinho que tem O Toque em João Sabe que aparece O Toque em João Será que ela vai ficar Vermelha e gigantesca Galera É um pouco confuso Daqui Eu tô perdido Esse jogo Tô um pouco perdido Perdi Tá agora Vamos testar aqui O do Toque em João Gente Que é esse daqui ó É Mortal Não sei o que Mortal Mortal É né Uma coisa assim Ó vamos lá Será que ela ficou mais forte Caraca gente Ó Só dá pra ver o olhinho dela Escuro gente Ó o jeito do olho dela Ó gente Sou muito bom Ó Eu não No caso ela Toma Toma Ó Olha só O tamanho que ela ficou Ela ficou gigantesca Ah é Vocês querem vir então Toma 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 Gente Ela ficou muito Muito boa Toma 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 Eu vou pegar de novo Porque essa poção aqui Gente Deixa ela muito forte Ó Aí é só É só encostar Tipo Nem precisa fazer nada É só encostar Aquele Spurge Ó É bem Toma Toma Ah não encosta Nem me Não Vocês estão de brincadeira Aí vocês estão achando Nossa Nossa Vinheram Um monte Atrás de mim Gente É um monte Ó Eu tentando sair do jogo Deixa eu sair Eu quero sair daqui Toma Ah é Vocês acham que vocês É mais forte que eu Vocês acham que vocês Eu vou ter que Dar um coisinha E sair correndo Ó Ó Coisa e correr Sai correndo E gente O bom desse joguinho Ó Que a vida dela Vocês estão vendo Ela vai subindo aos poucos Sozinha Mas ó Eu vou E saio Aí eu volto E saio Ai Não Ah é Ah é Então vocês querem brincar Então vem Então vem Então vem Então vem Ó Aqui é pra vocês aprender A não mexer Com a talquiana Bugada Gente Não mexe com a talquiana Que a talquiana é muito boa Vê Olha o tanto Gente Calma aí Vocês estão Cadê Estão dando espaço Pra mim Pera aí Deixa eu correr aqui um pouquinho Gente Eles não estão me dando espaço E olha Tá enchendo isso aqui Será que vai ficar lotado Tipo Cheíssimo De talquinha Eu vou voltar um pouquinho E corro Corre Ela dá um soquinho Corre Vamos lá Calma aí Eu quero só ver Porque eu acho que vai lotar Isso daqui de talquinha Imagina se Sei lá Aparecer um chefão O chefão gigantesco Será gente Seria incrível Se isso acontecesse Ó Vou correr aqui um pouquinho Pra vida dela subir de novo Toma Toma Vocês acham que eu tenho medo? Não Não Nossa E ela passou por cima da Da vidinha Nossa eu ganhei só 36 moedinhas A gente tá de brincadeira Só 36 moedinhas Daquilo tudo de coisa Bom Vamos comprar aqui Essas moedinhas Que a gente tem de pizza Só pra gente entregar pra ela Pra ver se acontece alguma coisa E agora Gente A dúvida que fica é Será que se a gente Comprar essa poção Vermelha O que será Que acontece? Eu quero que vocês Comentem nos comentários O que que vocês Acham que vai acontecer Com ela Quando a gente comprar Essa poção Vermelha Aqui gente Ela é um pouquinho Cara também Mas no próximo vídeo Se vocês quiserem Eu posso trazer Essa poção Vermelha Gente A gente viu aqui Nos joguinhos Que a gente conseguiu Só faltou esse Faltou esse joguinho Pra gente ver E olha Gente ela ficou vermelha No jipinho também Calma Isso aqui não É um jip Isso aqui é um Jet ski Eu confundi Não não é jet ski É uma moto De água Vê se do seu nome Tá de brincadeira Que que é isso? Mal comecei o jogo? Ó Eu vou tentar fazer Aquela burla Que eu aprendi Gente ó Quando você estiver Chegando perto Você só Viu? Ah gente Essa burla Ela é muito boa Eu só não acho Que dá certo Nessas boias Aqui gente Porque aquelas boias Aquelas boias ali É um pouco complicado Ó vou tentar aqui de novo Quase que eu consigo Então em duas Em duas Em dois obstáculos Não tem como A gente consegue Mas só se for Em um obstáculo Por vez Tipo nesses patinhos Teria como Se a gente quisesse Tivesse querido Querido ir Se a gente quisesse Ter ido lá Deu certo Nossa eu tava tentando Falar que consegui fazer Não sei como Gente Calma aí Vê se que que é isso Ainda bem que eu Ainda bem que eu consegui Passar ali Gente Calma aí Vamos lá Ok Acelerando Gente Deixa eu tentar Tentar não Eu vou conseguir Eu vou conseguir Eu não vou nem tentar Falar que eu já consegui Calma aí Ai consegui Eu consegui Não sei como Eu consegui Bom gente Vamos voltar lá no jogo Como vocês viram Ela ficou vermelha Ficou toda bugadinha Eu acho que ela tá suja Ela ficou toda bugadinha E agora gente O que que a gente pode fazer A gente pode se preparar Pro próximo vídeo Então eu quero muitos comentários Sobre essa poção vermelha O que que você acha Que pode acontecer Se a gente entregar pra ela Mas então gente Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Como é que eu achei esse vídeo aqui Vejo vocês num próximo vídeo Tchau